Puts, uma dica muito legal para quem não tem muito espaço são esses sacos emérticos aqui, né? Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma conferida, mas com o próprio aspirador de pó você puxa todo o ar dele. Então ele fica meio a vácuo, se você não tem muito espaço, cara, vale bem a pena, entendeu? Tipo a mala de viagem, ó, ou tanto antes e ou depois, sobra muito mais espaço, né? Você coloca o, conecta o aspirador de pó aqui e puxa o ar. Cara, isso aqui vale muito a pena para quem mora em apartamento, vai fazer mudança, quer diminuir o espaço, isso aqui é sensacional. O link está aí embaixo para quem quiser, só dar uma acessada, uma conferida, mas eu gosto bastante desse tipo de saco aqui.